Boa tarde pra todos. Boa tarde. Estreia do campeonato, não, estreia da Copa do Brasil. Ele é uma estreia, ele é um início, mas ele pode ser um fim também. Olha só que loucura, cara. Essas palavras eu usei ontem. A fórmula desse ano é uma forma muito diferente dos outros anos. O formato tem uma característica. O que é a característica? A forma como a gente vai encarar os jogos e quem são os adversários. Nós encaramos o campeonato gaúcho muito bem. Agora nós estamos indo pra Copa do Brasil, que inicia com o Mirasol dentro de casa, num jogo único. Num jogo único. Se a gente quiser voltar a Libertadores, se quiser voltar a disputar a Supercopa, se a gente quiser voltar a vivenciar o que a gente vivenciou ano passado, passa por hoje. E ao mesmo tempo, vocês estão num momento de maturação do ano muito bom, cara. Muito bom. Pegar jogadores aqui de abril e pegar jogadores hoje em setembro, eles são outras pessoas, são outros jogadores. E é um jogo de vários momentos. Por isso que nós trouxemos 22 jogadores. Porque ele tem vários momentos. E nós, como comissão, nós nos preparamos pra cada momento do jogo. Se a gente estiver ganhando, se estiver empatando o jogo. Se o jogo não estiver muito bom pra nós, o que nós temos que fazer pra reverter? Nós temos peças pra isso. Mas aqueles que iniciam, nós acreditamos que tem total condição já de dar uma condição melhor de jogo pra quem puder entrar em algum momento e aí a gente sair vencedor, que é o que mais importa hoje. O Internacional passou pela segunda fase e vai enfrentar o Londrina. E aí, a partir disso, a gente vai pensar o próximo passo. Mas antes disso, vamos fazer a nossa função, vamos fazer o nosso compromisso com o clube e com o torcedor. Que é pra isso que nós estamos aqui. Tá bom? Bom jogo pra vocês. Bom jogo pra vocês. Bora, bora, bora. Bora lá, moçada. A última vez que nós nos reunimos aqui nesse vestiário foi pra celebrar o título de campeonato gaúcho aí. Então, é um momento maravilhoso. Sempre quando a gente está junto aqui, é sempre importante porque tem uma força muito forte aqui. Agora a gente vai entrar dentro do campo, iniciando a Copa do Brasil. E essa força aqui que terminou, celebrando o título gaúcho, tem que iniciar com a mesma energia pra buscar a vitória hoje e consecutivamente a segunda fase. Tá bom? O restante do ano depende de hoje, rapaziada. Temos nove jogos. Nove jogos pra fazer o nosso nome no ano. Nove jogos pra ser campeão nacional de novo. Então vamos com tudo pra cima deles que a gente vai ser com a vitória. E aí, rapaziada, concentrarem aí, concentrarem aí. Olha, mano, ligado, 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 ligado. É hoje, rapaziada, é hoje. É nosso, rapaziada. E aí, 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 rapaziada.